O Instituto de Pesquisas entrevistou mil indivíduos perguntando sobre sua rejeição aos partidos A e B. Verificou-se que 600 pessoas rejeitavam o partido A, que 500 pessoas rejeitavam o partido B e que 200 pessoas não têm rejeição alguma. O número de indivíduos que rejeitam os dois partidos é... Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução. Acompanhe agora. Nós podemos utilizar diagramas para representar essa situação. Veja só. Aqui nesse círculo eu vou colocar as pessoas que rejeitam o partido A. Aqui nesse outro círculo eu vou colocar as pessoas que rejeitam o partido B. E é claro, nessa região aqui estarão as pessoas que rejeitam tanto o partido A como também o partido B. E aqui fora está quem não rejeita nem o partido A nem o partido B. Espero que você tenha entendido. Vejamos como a gente pode preencher este diagrama. Verificou-se que 600 pessoas rejeitavam o partido A. Significa que existem 600 pessoas nessa região toda aqui. Beleza. 500 pessoas rejeitavam o partido B. Então, nessa região aqui do partido B existem 500 pessoas. E que 200 pessoas não têm rejeição alguma. Então, existem 200 pessoas aqui fora que não têm rejeição alguma. A gente sabe que estamos trabalhando com mil indivíduos. Se a gente somar todo mundo, vai ter que ter mil pessoas. Bom, nesse tipo de questão a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Vamos imaginar que existem X pessoas aqui na interseção. Existem X pessoas que rejeitam tanto o partido A como também o partido B. Como nós sabemos que existem 600 pessoas que rejeitam o partido A, e aqui a gente já colocou X pessoas, nessa regiãozinha aqui, nessa luazinha aqui, aqui ficam quantas pessoas? 600 menos X. Por que 600 menos X? Por quê? Juntando essas pessoas aqui com essas pessoas aqui, eu tenho que ter todas as pessoas que rejeitam o partido A. Quando eu faço 600 menos X mais X, menos X com mais X cancela, e dá só 600, que é o total de pessoas que rejeitam o partido A. Da mesma forma, existem 500 pessoas que rejeitam o partido B. Como eu já coloquei X pessoas aqui, nessa outra regiãozinha bem aqui, vão ficar quantas pessoas? 500 menos X. Você entendeu? Por que, professor? Nessa região estão as pessoas que rejeitam somente o partido B. E aqui nessa região estão as pessoas que rejeitam o partido B e o partido A. Juntando esses dois valores, eu tenho todas as pessoas que rejeitam o partido B. 500 menos X mais X dá 500. O menos X cancela com o mais X. Então, juntando esses dois valores, eu tenho 500, que é o total de pessoas que rejeitam o partido B. Ótimo. E se eu somar todo mundo, eu vou ter quanto? Vou ter mil, porque a pesquisa foi feita com mil pessoas. Então, vamos lá. Temos 600 menos X, pessoas que rejeitam somente o partido A, mais X pessoas que rejeitam tanto o partido A como o partido B, mais 500 menos X pessoas que rejeitam somente o partido B, então 500 menos X aqui, mais 200 pessoas que não tem rejeição alguma. Juntando todo mundo, eu vou ter as mil pessoas que foram entrevistadas. Resolvendo isso aqui, a gente vai acabar determinando o valor de X. E X é justamente o número de indivíduos que rejeitam os dois partidos. Então, agora é só ser feliz. Vamos lá? Eu vou juntar aqui, 600 mais 500, dá 1.100, né? 1.100 mais 200 que eu tenho aqui, dá 1.300. Então, eu vou escrever aqui 1.300. O que mais que nós podemos fazer? Menos X daqui, com mais X daqui, cancela, zero. E ainda tem menos X bem daqui. Então, eu vou escrever 1.300 menos X igual a 1.000. Se você já tem uma certa habilidade com a matemática, você vai dizer, já que 1.300 menos X dá 1.000, é porque o X vale quanto? 300. 1.300 menos 300 dá 1.000. Mas nós podemos utilizar outros caminhos. Alguns professores de matemática gostam de dizer que esse menos X aqui, ele muda de lado com mais X. Então, vai ficar 1.300 igual a 1.000 mais X. E esse 1.000 aqui, que está sem sinal, ele é positivo, a gente joga para o outro lado negativo. Vai ficar assim, 1.300 menos 1.000 igual a X. Na verdade, 1.300 menos 1.000 é igual a 300. Então, 300 é igual a X. Ou, de forma equivalente, podemos dizer que X é igual a 300. Existem 300 pessoas que rejeitam os dois partidos. Bem aqui. Podemos dizer que esse X, ele vale 300. E aí, a gente já pode marcar o item certo, que é o item D de dado. Para que a gente possa compreender melhor a situação, vamos observar o seguinte. 600 menos X é 600 menos 300. Então, vai dar 300 bem aqui também. E aqui, 500 menos X é 500 menos 300. Então, isso dá 200. Observe que se a gente somar tudo, tem que dar 1.000. Vamos ver se dá mesmo. 300 daqui, com mais 300 daqui, 600. Com mais 200 daqui, 800. Com mais 200 daqui, 1.000. E a gente pode falar várias coisas. Por exemplo, a gente pode dizer que existem 300 pessoas que rejeitam os dois partidos. Existem 300 pessoas que rejeitam somente o partido A. Existem 200 pessoas que rejeitam somente o partido B. A gente pode dizer, considerando essa região aqui, que existem 300 mais 200, isto é, 500 pessoas que rejeitam o partido B. Olhando essa região aqui, a gente pode dizer que existem 300 mais 300, isto é, 600 pessoas que rejeitam o partido A. E, é claro, como sempre, como tem 200 aqui fora, 200 pessoas não rejeitam nenhum dos partidos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 98726-5376 e a gente pode combinar os detalhes da aula. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! 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 Tchau, tchau.